A CIDADE NO BRASIL 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 TÁS FIEL TÁS FIEL TÁS FIEL TÁS FIELD 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 Estou aqui para sentir o toque das tuas mãos E eu sei que você virá com o teu poder Me mostrar o caminho do teu coração Estou aqui para ouvir o som da tua voz Estou aqui para sentir o toque das tuas mãos E eu sei que você virá com o teu poder Me mostrar o caminho do teu coração E eu sei que você virá com o teu poder Me mostrar o caminho do teu coração Vem, mostra a Deus o caminho do teu coração Leva-me, leva-me mais perto Leva-me mais perto do teu coração Então abra os meus olhos Quero ver a tua glória Então abra o meu coração Quero sentir tua presença em mim Então abra os meus olhos Então abra os meus olhos E eu sei que você virá com o teu poder Vem, me mostrar o caminho do teu coração Vem, me mostrar o caminho do teu coração Vem, me mostrar o caminho do teu coração E eu sei que você virá com o teu coração Fico de todo, te meu coração E eu sei que você virá com o teu coração E eu sei que você virá com o teu coração Amém. Eu sei, rei do meu coração, és minha canção, desde sempre, me amo. Desde sempre, me chamou, pra onde eu irei, pra onde fugirei, se já está, em todo lugar. Se já está, em todo lugar. Criador do universo, dono do meu ser. Rei, rei do meu coração, és minha canção, desde sempre, me amo. Meu coração, desde sempre, me chamou. Pra onde eu irei, pra onde fugirei, se já está, em todo lugar. 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 Entregarei meu coração. Em tuas mãos não fugirei, 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 entregarei meu coração. Meu coração, em tuas mãos não fugirei, entregarei meu coração. Se já está, em tuas mãos não fugirei, entregarei meu coração. Amém. 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 Aleluia. Ele fez o mar se abrir pelas águas que viram. Aleluia. Aleluia. A nuvem é o final que está comigo. Seu corpo na escuridão me guia. Encontrou-me, livrou-me, abri o mar para eu passar. Foi a fé. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia. Aleluia. Ele fez o mar se abrir pelas águas que viram. Aleluia. 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 Ele fez o mar se abrir pelas águas que viram. Aleluia. 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 Enquanto o meu Egito Tomou-me pela mão Na terra prometida Eu posso afitar Jamais vou me esquecer Pra sempre eu vou cantar Que a morte foi vencida No poder do seu amor Enquanto o meu Egito Tomou-me pela mão Na terra prometida Eu posso afitar Jamais vou me esquecer Pra sempre eu vou cantar Que a morte foi vencida No poder do seu amor Deus é quem nunca compre E a vitória conquistou Aleluia Aleluia Ele fez o mar se abrir Pelas águas que guiam Aleluia 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 Declare Se Ele luta por nós E toda vitória Pertence a Ele Aleluia Ele fez o mar se abrir Cante Aleluia 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 Deus é quem nunca compre E a vitória E a vitória conquistou Aleluia 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 Ele fez o mar se abrir Pela água Aleluia 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 Me aceita como eu sou E não me olha como estou Ao invés de me acusar Ele me amou Escolheu me perdoar E também me abraçar E mostrando o quanto eu tenho valor Me aceita como eu sou E não me olha como estou Ao invés de me acusar Ele me amou Escolheu me perdoar E também me abraçar Me mostrando o quanto eu tenho valor Nunca houve alguém que demonstra o tão grande amor Me fez tão feliz Me fez tão feliz Meus braços Eu descanso Eu encontrei o amor Agora sei quem sou Agora sei quem sou Nunca houve Nunca houve alguém Que demonstra o tão grande amor Me fez tão feliz Me fez tão feliz Meus braços Eu encontrei o amor Eu encontrei o amor Eu encontrei o amor Eu encontrei o amor Agora sei quem sou Eu não vou mais parar Eu encontrei o ar Tua presença em mim Não deixa eu desistir Eu não vou mais parar Eu encontrei o amor Eu encontrei o ar Tua presença em mim Não deixa eu desistir Minha vida Eu te entrego Tua cruz me libertou Teu sangue me salvou Em teus braços Eu descanso Eu encontrei o amor Agora sei quem sou Minha vida Eu te entrego Tua cruz me liberou Teu sangue me salvou Em teus braços Eu descanso Eu encontrei o amor Agora sei quem sou Agora sei quem sou Agora sei quem sou Eu sou filho Eu estou teus braços Eu estou teus braços Eu estou teus braços Antes de eu falar Encantado sou do mundo Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar, nem merecer Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar, nem merecer Não posso comprar, nem merecer Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso importá-lo Não posso importá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se empegou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Semer explosão Via Fe實 A CIDADE NO BRASIL Te vi chegando perto, me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados, você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos, você acreditou em mim E eu vi em seus olhos que a sua graça não tem fim Sinto o teu amor fluindo aqui Vejo o teu amor mover-me O teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor estou Te vi chegando perto, me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados, você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos, você acreditou em mim Eu vi em seus olhos que a sua graça não tem fim Sinto o teu amor Sinto o teu amor Sinto o teu amor Teu amor chegou e deu sentido a minha vida e hoje não sou mais igual, você habita em mim. Sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti, pra sempre em teu amor estou. Pra sempre Deus, segura estou em ti, só quero estar aqui, bem perto de você, bem perto de você. Segura estou em ti, só quero estar aqui, bem perto de você. Segura estou em ti, só quero estar aqui, bem perto de você. Bem perto de você. Segura estou em ti, só quero estar aqui. Bem perto de você. Bem perto de você. Bem perto de você. Bem perto de você. O seu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Eu sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor Eu estou Pra sempre Ao seu lado estou Pra sempre Eu sei que nada poderá Eu sei que nada poderá Eu sei que nada poderá Amor que surpreende Que não quer nada em troca Conhece os meus defeitos Mas isso não importa Nada faz você parar de me amar Nada vai mudar É o seu amor Que amor é esse Inexplicável é o seu Amor 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 que surpreende Que não quer nada em troca Conhece os meus defeitos Conhece os meus defeitos Mas isso não importa Nada faz você parar de me amar Nada vai mudar Nada vai mudar O seu amor Que amor é o seu amor Que amor é esse Eu sou tão pequeno Você me faz gigante Amor que constrange Que amor tão grande Eu sou tão pequeno Deus eu sou tão pequeno Deus eu não mereço Amor que constrange Deus eu não mereço Deus eu não mereço Amor que constrange Que amor tão grande, eu sou tão pequeno Eu sou tão pequeno, Deus, eu sou tão pequeno Mas eu me escondo em sua grandeza, eu me escondo em sua grandeza Que amor é esse, inexplicável é o seu amor Que amor é esse, Deus, inexplicável, inexplicável é o seu amor, Jesus Inexplicável é o seu amor, por isso cantamos Que amor é esse, inexplicável é o seu amor, porque ele vive Eu posso crer no amanhã, porque ele vive Temor não há, mas eu bem sei Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida Ela está nas suas mãos Está nas mãos do meu Jesus Eu posso crer no amanhã, porque ele vive Temor não há, Jesus, não há mais medo Temor não há, Jesus, não há mais medo Ele vive Ele vive, ele reina, ele vive Ele vive Ele reina, ele vive para tudo sempre E o seu trono não há, e o seu trono não foi abalado E nunca será abalado Nunca será abalado, nunca, nunca E é por isso que eu posso crer no amanhã Porque eu estou firmado Porque eu estou firmado em ti, Jesus Firmado em ti Aleluia Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a sua presença Que a sua presença Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a sua presença Que a sua presença Os meus medos vão embora Diante de você Não tenho que temer Dos problemas nem me lembro Só quero saber O que vem de você É que os seus olhos têm Uma paz que ninguém tem É que a sua voz me atrai Com a morte me refaz É que eu não sei viver Um minuto sem você Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a sua presença Que a sua presença Não há Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a sua presença Que a sua presença Os meus medos vão embora Os meus medos vão embora Diante de você Não tenho que temer Os problemas nem me lembro Só quero saber Só quero saber O que vem de você É que os seus olhos têm Uma paz que ninguém tem É que a sua voz me atrai Com o amor que me refaz É que eu não sei viver Um minuto sem você Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Amém. Nós queremos ouvir a Tua glória. Pai nosso, todo o céu adora-te, cantamos. Vem e enche-se lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui, Pai nosso, todo o céu adora-te, cantamos. Vem e enche-se lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui. Vem e enche-se lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui. Vem e enche-se lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui. Espírito, vem, que planta o meu ser. 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 Espírito, vem, que planta o meu ser humano. Ei, Jesus, exaltamos o Teu nome, Tua glória, faz tremer terra e céus, aviva-nos, queremos o Teu reino aqui. Espírito, vem, lembrando a fé, Espírito, vem, faz o céu descer. Espírito, vem, lembrando o Teu reino, Espírito, vem, lembrando o Teu reino, Espírito, vem, faz o céu descer. Espírito, vem, lembrando o Teu reino, Espírito, vem, lembrando o Teu reino, Espírito, vem, lembrando o Teu reino, Espírito, vem, 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 em este lugar, faz o céu descer. Espírito Rei Quebranta o meu ser Espírito Rei Espírito Rei Espírito Rei Espírito Rei Seu amor perfeito Afogou meus medos E agora posso olhar só pra você Emanuel 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 Nunca me deixou Emanuel 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 Mas eu vou cantar Eu vou cantar a ti, Deus Eu vou cantar a ti Você pode seguir as suas mãos Você tiver encantado isso E pra te adorar Eu vivo pra te adorar Eu vivo só pra te adorar É pra isso que nós existimos, Jesus É pra isso que eu existo E pra te adorar Eu vivo pra te adorar Eu vivo só pra te adorar E pra te adorar E pra te adorar E pra te adorar Eu vivo só pra te adorar, Jesus É pra isso que eu existo É pra isso que nós existimos É pra negar o seu nome Eu vivo só pra te adorar 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 Venha preencher Na minha fraqueza Vem me socorrer O vazio do meu ser Venha preencher Na minha fraqueza Vem me socorrer Sua glória me cercou Sua graça me alcançou Livre sou em teu amor Sua glória me cercou Sua graça me alcançou Livre sou em teu amor Não existem palavras Para descrever Não encontro uma canção Para me expressar Quando escuto a sua voz E os meus olhos te veem Eu vou além Contigo eu vou além Eu vou além Contigo eu vou além Sua glória me cercou Sua glória me cercou Sua graça me alcançou Livre sou em teu amor Sua glória me cercou Sua graça me alcançou Livre sou em teu amor Sua glória me cercou Sua graça me alcançou Livre sou em teu amor Voarei Voarei Nas asas do amor Voarei ao Deus do meu amor tua vida eu vou cantarei cantarei ao Deus do meu amor Não existe palavra para descrever Não encontro uma canção para me estressar Quando escuto a sua voz E os meus olhos te veem Eu vou além Eu vou além Contigo eu vou além Eu vou além Contigo eu vou além Quando eu olho em teus olhos As palavras somem As versões desaparecem Só fica eu e você, você e eu Eu amo te olhar, Jesus Eu vou além, eu vou além Eu amo te olhar, Jesus Eu amo te olhar, Jesus Eu amo o corpo em teus olhos de amor Eu me pergunto em teus olhos de amor Eu me pergunto em teus olhos de amor Eu me pergunto em teus olhos de amor Quando o eco da sua voz é ecoado aqui E os meus olhos se veem, eu vou além Contigo eu vou além Eu vou além, eu vou além Quando eu escuto o som da sua voz ecoando dentro de mim E os meus medos se vão, e as barreiras se vão E as mentiras se vão E somente há espaço para tua luz Eu vou além Eu vou além, eu vou além Eu vou além, nas asas do amor Eu vou além, eu vou além, eu vou além Eu tomarei na dança do amor Cansarei ao vento o meu amor Cansarei na dança do amor Cansarei ao vento o meu amor Cansarei na dança do amor Cansarei ao vento o meu 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 amor Samente a ti 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 Samente a ti